Eu acho que a gente está num momento super turbulento, eu acho que passou o tiso o nome das eleições, mas a gente quer justamente manter uma linha de diálogo direto com os estudantes, com os professores, com os servidores sobre essas questões. Primeiro aquelas impulsões que aconteceram durante as eleições ainda nas universidades, respeitando, tirando faixa, ou seja, que já feriam essa liberdade de expressão. E a questão, logo depois, em seguida, uma parlamentar que incitou os estudantes a filmarem, a denunciarem professores dentro de sala de aula. Então a gente acha isso muito grave. Então a gente quer fazer uma conversa sobre, para dizer que a universidade está atenta, que ela tem redes de proteção sendo construídas. A gente quer um serviço de desmentido de fake news em relação às universidades. É a gente também trabalhar a super exposição como uma forma de proteção e de esclarecimento. O papel da universidade é efetivamente garantir a integridade física dos professores e a liberdade de cátedra. O Ferdi tem procurado mobilizar o jurídico, o departamento jurídico da associação, para orientar as pessoas, inclusive, nesse sentido. Tem uma coisa que é muito singela, que é se unir, né? Que é se unir, conversar com diferentes pessoas. Não adianta nós falarmos para nós mesmos. Nós temos que falar para a sociedade que não nos conhece. Então é preciso aprender a conversar com a sociedade, porque a sociedade vai ser a nossa defesa. É pensar em como reconstruir um diálogo, né? Mas existe o medo, claro. Está todo mundo ameaçado e essa ameaça se explicita em frases que são ditas pela equipe que, no dia primeiro, toma posse e pelo próprio presidente eleito. Mas, sobretudo, as pessoas, grupos sociais, se sentem autorizadas a ações de violência. O medo de uma ditadura que a gente nunca viveu, que a gente não sabe o que é, ele foi um pouco assustador. Mas eu acho que deu um pouco de momento de botar o pé no chão e de tentar entender melhor o que está acontecendo, o que fazer daqui para frente. O medo é legítimo. Ele é mesmo uma forma de inteligência. Coragem não está em não ter medo, está em saber lidar com o medo. De uma maneira que defenda a autonomia da universidade, que não faça a autocensura. A universidade não é um lugar de censura. A liberdade de expressão está assegurada pela Constituição. A liberdade de cátedra está assegurada. A autonomia da universidade é assegurada constitucionalmente. A gente quer criar um clima pró-ativo, não vamos nos autocensurar e nem antecipar nenhum tipo de repressão ou de intimidação.